Música Presidente Panelizuri, o seu Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, Fluzencio Pinto, considera, declaração, o seu funcionário contratado Cira e o Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, deve desconfia a Panelizuri Cira ao nepotismo para o recrutamento funcionário permanente na Luz. Tiro Fluzencio Pinto, recrutamento ne, equipe Júri, lautuir procedura se comissão a função pública, o defo, tomada de posse para o funcionário Cira Nebe Passona. Ligado com a protesta Nebe Macuminda da U, colega Cira, barro de Ancata, nepotismo, e de Luz, também, e treinado a seleção, coordenação, controle, a amutão com a função pública. Exame eletrônica, equipa de júri, exame aberta. Quando o exame saime, o minitura, a gente tem valor. Então, o exame é o nepotismo, e o exame é o nepotismo. O gabinete, o gabinete, o exame, 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 o exame. O exame é o exame, 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 o exame. O Ministério, ele é! Ele vai insistir o ministro, os meus responsáveis são, mas todos os nossos colegas estão sendo, entendem o que o게요 light Genesis abdomcão, e eu acho que eles não sentem muito a gente. Os meus colegas perguntam o que eu ch Seems assim, e eu deixei achar que o seu barro econômico para a gente, mas acabou de Lars Guti, e mas apenas, nós estamos no primeiro lugar para� vestir aqui, então podemos assumir e Natalie해�xen e realizar os contratos. e o contrato é na FAT. Se ele passa o processo de documento, se ele não serve o serviço na FAT, ele é o processo de termo. Então, eu disse, eu quero fazer o processo de termo, o colega é fazer a minha protesta, então, eu vou atuir o mecanismo de termo aqui. Na Lima, ele passa a ser a seleção de documento. O tempo vai ser o seu protesto, o seu reclamação, ele é o seu. E ele fala, ele é o que lidera a conferência da imprensa, ele passa a ser a escrita, mas o tempo vai ser o seu recurso. Agora, estamos na fase de ICUS, ele passa a ser a escrita. Depois, quando anuncia, ele não foi inscrito, ele satisfaz. Mas, a comissão, a equipe do Zuri, lidera o senhor presidente do Zuri, o serviço do Zuri, regra é a mesma que ia, e a mim mantém a condição, a ser a mesma que ordena a comissão de função pública. Antes, a equipe do Zuri, foi tempo para a aplicante Sira, não é a seleção de documentos, ou de ralo reclamação, mas ela é a resposta, ou se a aplicante Sira, não é a continuar a exame escrita na eletrônica. Tire dados, total a aplicante, se criou nem, mas concorre, e a concurso nem, mas ela é a processo de seleção de documentos, concorrentes, ato se ressem, mas passa, não é a exame escrita, concorrente, ou aluno ressem, mas passa, mas ela é o resultado final, já tudo, concorrente, lima nulo ressem, mas passa, mas funcionário permanente. Ter plano, e atida, rejundrua, o número ressem, Ministero Turismo, Comercio e Industria, se lo que tan concurso público, mas funcionário permanente, já mutu que atusida. Laura Xavier, Agustino da Costa, GMN.